Quais os elementos que compõem uma ação dramática em um espetáculo teatral? Um espetáculo é composto de vários elementos e a seguir irei descrevê-los. Ação. São os movimentos do ator, ou seja, a representação de seu papel. É também o desenrolar de toda a trama ou dos atos e cenas do drama. A ação também se aplica ao movimento implícito, na mudança de humor e na expressão dos sentimentos, considerada uma ação interna. A parte. Esclarecimento. Comentário crítico, dito, mordaz, que o ator faz para a plateia e que supostamente não será ouvido pelos outros personagens da cena. Ato. Divisão do drama, criado para distinguir as divisões ao qual o desenvolvimento da trama ocorre, ou seja, a sua solução, o tempo de apresentação que distribui igualmente e possivelmente a duração da apresentação. Batidas. Elemento não mais utilizado, mas que precisa ser lembrado. São os três golpes com um bastão de madeira, dado sobre o piso do palco, para atrair a atenção do público, anunciando o levantamento da cortina para o início do espetáculo. Hoje, esses toques são representados pela campainha. Cena. Parte do palco, limitada pelo cenário e destinada à representação. É a alteração de elementos que determina uma nova cena. Um segmento do drama em que a ação se desenvolve no mesmo ambiente, na mesma época e com os mesmos atores. Drama. História escrita, com diálogo e indicações para ser representada. Espetáculo. É a encenação ou representação de uma peça de teatro. Libreto. Livro com um texto de um drama preparado para representação teatral, cantada e musicada para orquestra. Contém todas as indicações próprias do roteiro teatral, como o papel de cada personagem, cenário, divisão de cenas e atos. A diferença para um drama comum é a maior qualidade, por isso o nome de pequeno livro. Devido ao texto ser cantado, faz o espetáculo mais longo que o texto escrito. Muitos libretos são resumos de peças teatrais. Papel. São as palavras, as ações de um personagem em um drama. Plano da peça. Conta. Também conhecido como o quadro detalhado dos atos e cenas da peça. Serve de base para o desenvolvimento do roteiro ou script da peça. Ponta. É o papel de um ator com pouca extensão. Ou seja, é um pequeno papel, porém, é maior do que o papel de um figurante. Rúbrica. Também chamadas indicações de cena e indicações de regência. Descreve o que acontece em cena, ou seja, descreve se a cena é interior ou exterior, se é dia ou noite, além do local em que ocorre a cena e todas as ações, sentimentos executados e expressões pelos atores. Tema. Assunto em torno do qual é desenvolvida uma história dramática. Texto dramático. Texto próprio para o teatro. Tipo ou caráter. Personagem com as particularidades físicas e morais de personalidade criada pelo dramaturgo. Trama dramática. Acontecimentos cujo entrelaçamento e solução constituem o enredo da peça. Por último, trupe. Grupo de teatro, constituído de pequeno número de atores e técnicos. E este foi o último vídeo da trilogia dos elementos físicos que compõem o teatro. Até a próxima! Tchau, tchau! Amém.